Uma duplinha de mini pokémons foi tirar onda com as minas e acabaram rodando bonito no rolé. Vamos saber o que eles aprontaram? Então, a fita completa aqui, ó. Peguei o coxinha. Niki, o crime foi por volta das 8 horas da noite. A vítima, uma enfermeira. Ela estava saindo do trabalho quando foi abordada pelos dois adolescentes que estavam em uma moto. Eles apontaram uma arma e mandaram que ela parasse o carro porque ainda estava em movimento. Ela desceu e eles fugiram levando o veículo. Eu trabalho numa zona rural e que tem uma estrada de chão. Para poder chegar numa BR. E aí, quando eu fui abordada, né? Desce, desce, desce. Falei, deixa eu ficar com a minha carteira. Não, não, não. E aí, na hora que eu virei as costas e eles entraram no carro, eu pensei, será que eu vou morrer assim? Será que minha vida vai acabar assim, né? Uma sensação horrível. Não, horrível. E essa história de que em um minuto você vê a sua vida inteira, essa história, para mim, não existe. Hoje, né? Com o que eu passei. Porque você só pensa, eu vou morrer assim. Logo depois do assalto, a polícia militar foi informada. A informação chegou no batalhão da cidade. Os policiais estavam em patrulhamento, quando, de repente, deram de cara com o carro. A gente recebeu a notícia via batalhão, né? De um veículo que tinha sido roubado lá na DF 250. E aí, continuamos o patrulhamento na cidade do Paranoá. Quando avistamos esse veículo com a placa que batia lá próximo à quadra 27 do Paranoá. Dentro do veículo, os policiais encontraram cinco pessoas. Três meninas, duas maiores e uma menor, e os dois adolescentes na direção do carro. Eles não resistiram à abordagem. Os policiais encontraram a bolsa da vítima com os documentos e um dos celulares, porque o outro eles jogaram fora. A polícia também encontrou uma toca que um deles usou para cometer o assalto. O outro estava de capacete. Você tem 15 anos? Ah. E você tem quantos anos? Sei não. Você não sabe quantos anos você tem? Sei não. Você também não sabe o que você estava roubando? Sei não. Não? Você não sabe de nada? Sei não. Sei inocente? Sou. Ah, achei que você não ia saber que você era inocente. Você é inocente? Mas o que chamou a atenção da polícia foi a arma que eles utilizaram para cometer o assalto, que na verdade é um simulacro, uma pistola de aplicar vacina em gado. Mas na hora do crime, não tem como saber se a arma é de verdade ou não. Na hora você não sabia. Tinha como super escuro, né? Como é que vocês conseguiram aquela arma lá? Que não é uma arma, né? Dar vacina em boi. Era sua? Ou era sua? Você também não sabe de quem que era? Você sabe de quem que era? Todo mundo foi trazido aqui para a delegacia da criança e do adolescente. Os menores não quiseram dizer muita coisa. Até porque eles vão ter que se explicar. É para o delegado. Mas a polícia militar acredita que eles estavam fazendo vários assaltos na cidade. Inclusive, a moto que eles estavam usando, a polícia vai investigar para saber se é produto de roubo ou de furto. Um celular que estava com eles também não é da vítima. Na hora que eu desci a estrada correndo e eu percebi que eu estava viva, que aquilo estava acontecendo, eu só comecei a falar, obrigada, senhor, eu estou viva, obrigada, senhor, eu estou viva. Os dois menores têm 15 anos. Um deles não tem passagem pela polícia. Já o outro, é a segunda vez que ele roda pelo mesmo crime. Roubo. DF Alerta. Falou, tá falado.